Pronto, meus amores, vamos continuar a atividade. Agora nós vamos para a página 85. Lê para mim, por favor, a sexta questão, Davi Cavalcante. A sexta questão? Sim, lê para mim, por favor. Observe atentamente as fotografias abaixo e compare-as com o lugar onde você mora. Aí aqui mostrou a fotografia 1, a paisagem litorânea. Fotografia 2, uma paisagem urbana. E fotografia 3, uma paisagem rural. Nós, nós moramos na mesma cidade. Nós moramos em qual desses locais, gente? No litoral, urbano ou rural? Urbano. Urbano, então nós parecemos... A nossa cidade parece mais com 1, com 2 ou com 3? Com 2. Então coloca a imagem 2. Que aparece na letra A, Laurinha. Ok, eu coloquei 2. Aí, ao invés de colocar a imagem, eu coloquei paisagem. Paisagem? Sim. Aí na letra B está assim, né? Tem o B. 1, 2, 3. Aí na letra B, por favor, Nicolás, leia a letra B para ti, né? O que cada um das paisagens acima retrata? Vamos lá, paisagem 1. Retrata o quê, gente? A paisagem litorânea. Isso, aí a gente coloca paisagem. Porque eu falei sozinha. Muito bem, litorânea. Eu achei que eu tinha ligado o microfone. Paisagem litorânea. E a número 2, é que paisagem? Paisagem urbana. Oi, tia. Eu ia falar urbano, só que eu achei que era... Eu achei que eu estava errada. Não, mas mesmo que tiverem errado, podem falar, que a gente aprende junto, tá? Tá bom, tia. E a terceira imagem, é que tipo de paisagem, gente? Paisagem rural. Rural. Rural, muito bem. Paisagem rural. Já tinha que aguardar um pouquinho para a gente ir para a sétima questão. Vamos lá, meus amores. Sétima questão. Lê para mim, por favor, Natália. Observe os mapas abaixo. Aí nós temos o mapa A, é o mapa no Brasil Império. E o mapa B, que é o mapa do Brasil atual. O mapa do Brasil é, vou dizer, o mapa do Brasil mais antigo. Lá no tempo... Preste só um instante, meu amor. Lá no tempo em que Dom Pedro estava aqui, tá? E nós temos o mapa do Brasil atual. Vamos ver qual é a diferença de um para o outro. Oi, Malu. Desculpa, tia, por meu atraso. É porque eu estava no caminhão de casa para a loja da minha mãe. Tudo bem, meu amor. Não se preocupe. Vamos lá. Sétima questão. É letra A. Observe os mapas. Registre as principais mudanças ocorridas do período do Brasil Império até os dias atuais. Vamos lá, gente. Vocês acham que o Brasil agora tem mais estados ou não? Olha o mapa. Existem mais estados no Brasil agora. Ele está mais colorido, mais... Tem coisas novas aqui? O Brasil agora está mais colorido. Gente, vamos. Vocês acham que tem mais estados? Não, para. Eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim. Sim. O mapa do Brasil atual mostra mais estados. Por isso que ele está mais colorido. Então, uma diferença do Brasil, desse mapa antigo para o mapa atual, é que surgiu, ó. Surgiu mais estados e cidades. Vamos copiar que nós vamos fazer a próxima página, tá? Aguarda um pouquinho para a gente fazer junto. Vamos lá, meus amores. Agora nós vamos para a última página do livro de geografia, que é a página 86, e diz assim, ó. Observe os mapas das partes históricas de Olinda e Salvador. Escolha um dos pontos históricos que você mais gostaria de conhecer, depois pesquise informações sobre esse local e escreva no espaço abaixo. Gente, a tia vai trazer para vocês um ponto histórico muito, muito famoso da cidade de Salvador, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem. Olha, gente, esse aqui, deixa eu aumentar. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é o chamado elevador Lacerda. O que é, tia, o elevador Lacerda? É lá na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Aqui as pessoas conseguem vir, ó, daqui do chão, aqui de baixo, e vêm para a praça que está localizada aqui em cima. A tia vai mostrar outras fotos para vocês. Ele já foi considerado o maior elevador, tá, urbano, de uma cidade do mundo aqui. Só que já construíram outros, né, em outros locais. Mas é muito famoso. Deixa eu até mostrar para vocês aqui mais fotos dele, tá? Deixa eu até colocar aqui na internet. E tem de vários ângulos. Olha só, gente. É muito bonito, ó. Deixa eu até aumentar essa foto. Deixa eu tirar isso aqui. Tá vendo? As pessoas que estão aqui embaixo sobem para vir uma praça aqui em cima. É bem legal, ó. Imagina essa vista daqui, ó. Deixa eu te mostrar essa imagem. Olha só que lindo essa vista. Você daqui de cima. Muito lindo, olha. As pessoas vêm daqui de baixo para uma praça que tem aqui em cima. Você passa por tudo isso aqui. Aqui em cima. O nome disso aqui é elevador Lacerda. E aí, tia? Oi, meu amor. É bem bonito, mas eu não sei se eu tenho carágio, porque eu sou bem medroso. Ah, tem, sim. Então, meus amores, nessa questão, né? Na oitava questão, se não me engano, é a oitava? É. Na oitava questão, a gente está pedindo para a gente escrever algo sobre esse elevador Lacerda. Vamos escrever agora. Deixa a tia colocar aqui. Ô, tia, eu tinha coragem, sim. Isso vai ser lindo. Agora, o elevador Lacerda. Tia, eu não tenho a coragem. Eu ia querer, eu ia querer entrar dentro desse negócio e voar até não sei aonde. Mas não voa, não, tá? É como o elevador do shopping. Só que é o ar livre, né? Ah, eu queria que voasse. Não? O elevador Lacerda é um sistema, né? É um tipo de transporte público. Porque ele leva as pessoas de baixo para cima, né? De um lado para o outro. Ô, pia. Oi? A gente entra no normal ou tem que pegar aquelas coisinhas, pulseirinhas as coisas? Tem que pegar o quê, meu amor? Colocar uma pulseirinha para entrar ou não? É, não. Ele não entra no almoço. Não entra no almoço. Não entra no almoço, gente. Não entra assim à toa, não. Tem uma pessoa organizando, tá? Tem uma pessoa organizando. Não entra à toa, não, tá? Deixa eu até aumentar aqui para ficar melhor para escrever. Aqui. Prontinho. É só fazer que terminamos a nossa atividade de hoje. De geografia, né? Vai ter a de arte ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.